Aqui na esquina do ICC, os vagabundos atravessaram aqui o carro, assaltaram todo mundo, levaram minha carteira, meus documentos e levaram a chave do carro. Só não mataram os pacientes, porque mas entraram todos os três armados, pistola, revólver. Estamos aqui perto do ICC, ICC naquele prédio da luzinha, um quartinho na casa de apoio.